Vai começar a semifinal do Campeonato Goiano de 2023, Goiás e Anápolis, Anápolis e Goiás, pelo primeiro jogo da semifinal, neste sábado, às 18h. Goiás aí com seu elenco principal, com força máxima, todo o time à disposição. Anápolis que tem sido literalmente carne de pescoço aí durante o campeonato para os times da capital. É mais um galo na frente do Goiás aí nas fases finais do Campeonato Goiano e mais informações logo depois da vinheta. Saudações esmeraldinas, neste sábado tem Goiás e Anápolis, Anápolis e Goiás lá no estádio Jonas Duarte, às 18h. É o primeiro jogo da semifinal do Campeonato Goiano de 2023. Goiás que vai com força máxima, Goiás com todo mundo à disposição, elenco completo para enfrentar a equipe do Anápolis. Goiás que não conseguiu vencer o Anápolis na primeira fase e agora time do Anápolis aí, que é um time difícil, não perdeu para nenhum time da capital. E o Goiás vai lá com a missão de começar bem a semifinal do Campeonato Goiano. E aproveitando isso, já deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre o jogo, a sua expectativa para Anápolis e Goiás. Aproveita também, já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para os próximos vídeos ou próximas lives. Você que é torcedor do Goiás, aqui é o seu lugar, porque o canal Sintonia Esmeraldina é feito de Esmeraldino para Esmeraldino. E para falar de Anápolis e Goiás, eu preparei aqui um material com informações sobre as duas equipes, como chega o Goiás, como que foi o primeiro jogo entre Anápolis e Goiás e opinião, é claro, sobre Anápolis e Goiás, Goiás e Anápolis, agora aqui no Sintonia Esmeraldina. Vamos falar aqui de Anápolis e Goiás pelo primeiro jogo, o jogo de ida da semifinal do Campeonato Goiano de 2023, lá no Estádio Jonas Duarte, 18 horas. Anápolis e Goiás vai ter a arbitragem aí de Wilton Pereira Sampaio, assistente número 1, Bruno Pires, assistente número 2, Thiago Gomes e vai ter VAR Lite, né? O Tablet está de volta com ele, né? No VAR Lite vai estar o Elmo Rezende e o auxiliar do VAR, Eleone Carvalho. O Estádio é o Estádio Jonas Duarte, estádio aí que fica aqui próximo, próximo de Goiânia. Com certeza vai ter bastante torcedor do Goiás lá em Anápolis. O Estádio tem capacidade para 20 mil espectadores. O gramado não é tão ruim, né? É um gramado bom. Dá para jogar um bom futebol no Estádio Jonas Duarte. Os ingressos estão cadeiras, 100 reais, arquibancada mandante, 40 reais e arquibancada visitante, 80 reais. Aí o pessoal gerou uma polêmica, mas é assim mesmo que se recebe o visitante, né? No caso, a torcida do Goiás, né? Você coloca o preço aí porque você não vai estender um tapete vermelho para receber a torcida visitante para que ela faça uma festa, né? Ainda mais que a única chance do Anápolis nesse jogo, ao meu ver, é dentro da sua casa no Estádio Jonas Duarte, para reduzir a diferença técnica entre as duas equipes. E ainda, né? Por meio aí do Matheus Tobias, a Força Jovem e o Joaquim, né? Joaquim Edson lá, presidente do Conselho Fiscal do Goiás. Torcedores com camisa do Goiás ou da Anápolis pagam meia entrada. O jogo terá a transmissão da Dazon, né? Para quem não for para o Estádio Jonas Duarte, vai ter a transmissão da Dazon. Também estamos aí planejando fazer a live do jogo e não é certeza, mas se tivermos, aí iremos anunciar nas nossas redes sociais. Já confere aqui no link da descrição, né? Na descrição do vídeo tem as nossas redes sociais. Acompanhe e fique sabendo se vai ter a live do jogo ou não. Agora aqui o histórico do confronto para Goiás e Anápolis. Anápolis e Goiás. Ao todo foram 161 partidas realizadas com 80 vitórias do Goiás, 33 vitórias do Anápolis e 48 empates. Foram 283 gols marcados pelo Goiás e 151 gols marcados pelo Anápolis. Comando de campo do Anápolis foram realizados 80 jogos, né? Com 31 vitórias do Goiás, 21 vitórias do Anápolis, 28 empates e 118 gols marcados pelo Goiás e 85 gols marcados pelo Anápolis. Como eu disse, né? A única chance que o Anápolis tem nesse confronto é equilibrado através do mando de campo no Jonas Duarte. As chances do Anápolis aumentam bastante jogando lá. Então até o retrospecto diz isso. Então amanhã é jogo difícil lá em Anápolis. Aqui é a tabela da semifinal, né? Os jogos da semifinal. Primeiro jogo acontecendo. Os jogos acontecem amanhã e no próximo domingo com Anápolis e Goiás, a presidência e Atlético. No domingo que vem, Goiás e Anápolis, Atlético e Aparecidense. Até a semana que vem, saberemos os finalistas, a grande final do Campeonato Goiânico de 2023. Diz aqui nos comentários, qual vai ser a final do Campeonato Goiânico? Aqui é a campanha do Anápolis. Uma boa campanha, né? Chegando aí com moral. Na semifinal, eliminou aí o Vila Nova, time da capital. Não perdeu para nenhum time da capital. Inclusive, das suas quatro vitórias, duas vitórias foram sobre times da capital. O Anápolis empata bastante. Então, até você olhando aqui os últimos cinco jogos do Anápolis, ele teve três empates, uma derrota e uma vitória. O Anápolis estava sem vencer aí alguns jogos e venceu justamente o Vila Nova, né? Desclassificando e classificando para enfrentar o Goiás nessa semifinal. Ao todo, o Anápolis fez 13 jogos com quatro vitórias, sete empates e apenas duas derrotas. Foram 13 gols marcados e oito gols sofridos. Aqui o detalhe da campanha do Anápolis é que ele não perdeu em casa, não perdeu jogando no Jonas Duarte. E as duas derrotas do Anápolis foram fora de casa. Contra o Iumas na primeira rodada e depois perdeu lá na décima rodada para o time do Goianésia fora de casa também. Aqui o Goiás, né? O Goiás que vem aí nos últimos cinco jogos, cinco vitórias dentro do campeonato do Goiano. Ao todo foram 13 jogos, dez vitórias, dois empates e apenas uma derrota. 30 gols marcados e 11 gols sofridos. O Goiás, que é a melhor equipe do campeonato, teve a melhor campanha até aqui e tenta, diante do Anápolis, manter esse aproveitamento, manter essa campanha e fazer valer o favoritismo que o Goiás tem para esse jogo. E aqui a gente tenta escalar o Goiás para o jogo deste sábado. O Goiás que tem força máxima. Imagino que a mesma time que vem jogando, o time tido como titular do Guto Ferreira, vai ser o mesmo utilizado, com Tadeu, Bruno Melo, Ralter, Apodi e Sander. Filipe Ferreira, Zé Ricardo e Cauã no meio de campo. Diego Gonçalves, Nicolas e Vinícius fazendo um trio de ataque. Existem algumas dúvidas, até o próprio André Rodrigues falou hoje, pela manhã, falando que tinha algumas dúvidas ainda na escalação, que poderiam pintar como novidade. Que o Sidmar brigava ali com o Ralter. Mas, na minha opinião, se o Guto Ferreira pensa assim, eu acredito que ele tenha que observar melhor. Porque o Ralter vem em uma crescente muito grande dentro da temporada. Evoluiu bastante nos jogos e é o melhor zagueiro do Goiás hoje jogando. Agora, o Bruno Melo, nos últimos jogos, o Bruno Melo tem mostrado muitas falhas até no jogo aéreo. E isso preocupa bastante. E, com o Sidmar voltando aí, estar à disposição, eu acredito que a dupla de zaga tem de voltar a ser Sidmar e Ralter. Essa é a minha opinião. Lá na frente, o Diego Gonçalves, que tem deixado a desejar nos últimos jogos, eu acredito que ele possa dar espaço para o Palácio, que jogou muito bem contra o Goiás no último domingo. Foi o melhor jogador em campo. Então, para mim, o Palácio ganha essa vaga ali do Diego Gonçalves. Apesar de que eu não gosto do Palácio jogando aberto. Eu prefiro jogando mais centralizado. Mas, isso em situações do jogo, pode jogar ali do lado do Cauã, que não vai ter nenhum problema. Aqui, eu vou trazer aqui o Goiás, que jogou contra o Anápolis no primeiro jogo 1x1 dentro da Serrinha. A base do Goiás é a mesma. Até hoje, prevaleceu. Com o Tadeu, Apodi, Lucas Halter, Sidmar, Sander, William Oliveira, Zé Ricardo, João Paulo, Diego Gonçalves, Nicolas e Vinícius. O ataque é praticamente o mesmo. O quarteto de zaga é o que eu tenho hoje como titular. E no meio de campo já teve algumas alterações. Só tem aí o Zé Ricardo que prevaleceu, o Zé Ricardo que fez gol nesse jogo. Hoje, desse jogo pra cara, aquele jogo 1x1, o Goiás evoluiu bastante. Como equipe, como elenco, como um grupo como um todo. O Goiás evoluiu bastante, tanto tecnicamente como taticamente. Então, o Goiás, depois daquele jogo, venceu o Iporá, depois empatou com o Crack, venceu o Vila Nova, depois embalou. Então, o Goiás foi evoluindo jogo a jogo. O Goiás, que ainda não é o ideal, mas evoluiu bastante do jogo lá contra o Anápolis aqui na Serrinha. Os próximos jogos do Goiás, na quarta-feira, tem Copa do Brasil, no domingo que vem tem o jogo da volta em Goiânia da semifinal e depois tem o jogo da volta também da Copa Verde enfrentando o Brasiliense. Agora, falando aqui um pouco de opinião, o jogo é um jogo difícil. O Anápolis não perdeu no Jonas Duarte, o Anápolis vem bem no campeonato goiano, apesar de ter apenas quatro vitórias e boa parte dos seus resultados são de empates. Fora de casa, o Goiás tem apresentado certa dificuldade, apesar que não tenha perdido fora de Goiânia, melhor dizendo. Fora de Goiânia, o Goiás tem três empates e três vitórias, mas tem tido dificuldade, teve dificuldade contra o Brasiliense, teve dificuldade contra o Asa, então, Goiás que precisa amanhã mostrar bom futebol para passar de fase e para começar bem a semifinal do campeonato goiano. Você pode me falar, Guilherme, o Anápolis não perdeu para nenhum time da capital, empatou inclusive com o Goiás dentro da serrinha, com o Goiás jogando mal. O Goiás, como eu disse, o Goiás evoluiu daquele jogo para hoje. O Goiás é outro time praticamente, vamos dizer assim, como postura. A base do time é a mesma que vem jogando desde o início do ano. O que acontece é que naquele jogo tivemos alguns cenários atípicos, tivemos ali um pênalti no Vinícius que na oportunidade estava 1x0 para o Goiás e poderia mudar as circunstâncias do jogo. Tivemos também três bolas na trave, então o Goiás, ele foi melhor que o Anápolis naquele jogo, só não conseguiu o resultado. Mas o Anápolis é um time que tem um futebol burocrático. O time do Anápolis não tem uma jogada individual, não tem um jogador que faça uma jogada individual, uma jogada de velocidade. É um time que aproveita muito bem as suas oportunidades. Fez apenas 13 gols no campeonato. Os destaques do Anápolis são o atacante Gonzalo, gigantesco atacante Gonzalo, o Ariel e um ex-conhecido nosso, o Eliezer que jogou aqui no Goiás. Pouco jogou, foi muito tempo banco, teve algumas lesões em 2018, 2019. O Anápolis, como dito, não perdeu para nenhum dos três times da capital, inclusive das quatro vitórias, duas vitórias são contra times da capital. O Anápolis não perdeu no Jonas Duarte, foram sete jogos com duas vitórias e cinco empates. O Anápolis tem apenas duas derrotas e elas foram fora de casa. O Goiás tem a sua força máxima, tem algumas dúvidas, mas como dito, deve manter, o Guto Peira deve manter o seu time principal, não deve fazer grandes alterações, taticamente deve ser o mesmo time. O Goiás é favorito sim, mas precisa respeitar o Anápolis para conseguir o resultado positivo contra o Anápolis nesse primeiro jogo da semifinal. O Goiás que vai contar com sua força máxima, como já havia dito, é um time que vem evoluindo, é um time que é a melhor equipe do campeonato e precisa mostrar a sua força. O Goiás que mesmo jogando fora de casa deve ter o apoio do seu torcedor que deve ir até a Anápolis para apoiar o time nesse primeiro jogo da semifinal. Diz pra mim aqui o seu palpite para o jogo contra o Anápolis. Você está otimista? Diz aqui nos comentários. O Goiás que tem jogadores que evoluíram bastante, estão em excelente fase, que é o caso do Apodi, o caso do Nicolas, que hoje é o artilheiro com oito gols, o Vinícius mesmo evoluiu bastante, o Cauã que entrou com apenas 17 anos e está jogando uma barbaridade de bola, jogando muito bem. Filipe Ferreira e Zé Ricardo não preciso nem comentar, são dois volantes de extrema qualidade. O Sander está voando baixo. O time do Goiás está bem no campeonato, está bem no ano de 2023. O Goiás vai oscilar como equipe porque já são um vai completar na segunda-feira para vocês terem uma ideia. Na segunda-feira completa dois meses de temporada de 2023. O Goiás já vai ter feito 17 jogos no ano de 2023. É muito jogo. é quase um terço dos jogos que o Goiás vai fazer no ano de 2023. Para vocês terem uma ideia, o Goiás já jogou praticamente um terço dos jogos que vai fazer durante o ano de 2023. É muita partida e muito pouco tempo e o Goiás tem conseguido manter uma série invicta, não perde desde o jogo contra o Atlético Goianiense. Na segunda rodada, o jogo mesmo contra o Anápolis foi na terceira rodada, o Goiás evoluiu bastante lá para cá. Então o time vem confiante e vem bem para esse jogo. Agradeço a você que esteve aqui comigo nesse vídeo, nesse vídeo pré-jogo de Anápolis e Goiás. Te convido a se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar o sininho para os próximos vídeos ou próximos lives. Toda segunda-feira tem live Verdão às 8 horas da noite. Aqui quem falou com você foi Guilherme Sampaio, Sampa Mito, Saudações Emeraldinas e fui! Tchau, Tchau! Tchau, Tchau! Tchau! Eu sou Goiás Esporte Clube.